Oi gente! Um tema que muitas vezes aparece em relação com a Alemanha é o tema da Segunda Guerra Mundial e o personagem mais importante nessa época, Adolf Hitler. E eu sei que vocês também estão com muitas dúvidas sobre esse tema, como tratamos esse tema aqui na Alemanha, o que acham alemães sobre o Hitler. Por isso, decidi hoje de fazer um pequeno vídeo falando um pouco sobre isso. Bom, se você vai perguntar a um alemão o que ele acha do Hitler, ele com certeza vai responder que ele não apoia a ideologia do Hitler, que ele odeia o Hitler e tudo que ele fez e que ele está muito feliz que essa época terminou. Meus avós moraram nessa época e principalmente minha avó, que faleceu agora faz três anos, eu tive uma relação muito perto com ela e ela contou muito sobre a Segunda Guerra Mundial, muitas histórias e uma história que sempre lembro foi a história sobre a volta dela para Berlim. Ela trabalhou em Paris durante a Segunda Guerra Mundial e quando ela voltou de trem para Berlim, cada pessoa no trem começou a chorar quando chegou em Berlim porque nem conseguiu mais reconhecer Berlim porque foi tão destruído, não estava mais um prédio todo destruído de bombas e é tão incrível de imaginar isso hoje. Hoje vivemos sem medo que uma bomba vai cair na nossa casa, ao menos aqui nessa parte do mundo. Claro, ainda tem regiões onde isso acontece, infelizmente, mas por isso é muito importante de falar sobre esse tema e eu sei que muitos de vocês têm a dúvida se se fala sobre esse assunto aqui na Alemanha ou se é ofensivo de falar com um alemão sobre Hitler ou a Segunda Guerra Mundial, mas não é o caso. Então, aqui na Alemanha falamos muito sobre esse tema, na televisão passam documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Hitler, na escola e agora temos aula de história onde tratamos muito esse assunto, falamos muito sobre isso, discutimos, então é um assunto que é muito importante aqui também e claro que falamos muito sobre isso, como isso aconteceu, também para aprender os nossos erros para que isso nunca mais se repita. Podemos estar muito felizes que não vivemos nessa época e essa época agora faz quase 70 anos, então os alemães de hoje pensam diferente que nessa época. Eu sei que pessoas acham que alemães ainda hoje em dia são nazistas, que têm racismo aqui, mas é o contrário. Claro que sempre tem alguns idiotas que ainda têm essa ideologia, que acham que Hitler fez coisas boas, mas uma pessoa que matou tantas pessoas não é uma pessoa boa. Então, hoje em dia, alemães são muito receptivos, muito abertos, gostamos de receber pessoas de outras culturas, então ninguém que vem aqui para a Alemanha deve ter medo de sofrer de racismo, de ter problemas por causa do corpo, de ter problemas por causa do corpo, da pele e também hoje quando, por exemplo, o lado direito na política começa a crescer, sempre muito rápido tem pessoas manifestando contra isso, por exemplo, agora tem uma apatia que se chama AfD, Alternative für Deutschland, tipo, alternativa para a Alemanha. E tem pessoas que são membros dessa apatia, porque não são contentos com a política dos refugiados e tudo isso. Sempre tem muitas manifestações contra isso, porque as pessoas sabem que nessa época do Hitler também começou assim e que temos que aprender dos nossos erros. Por isso, é muito importante de falar muito sobre esse assunto e aqui realmente é um tema grande ainda hoje. Também tem piadas sobre o Hitler, por exemplo, na televisão, na internet, isso também não é proibido. Fazemos muitas piadas sobre ele, ridicularizando ele, por exemplo, o estilo dele de falar. Nenhum alemão fala como o Hitler falou, eu nem sei porque ele falou assim, ele falou muito puxado, muito alto, muito agressivo. Alemão não aparece assim. Eu já fiz vídeos falando em alemão, também posso colocar o link aqui, assim podem ouvir um pouco como eu sou de alemão. Só é proibido de, por exemplo, gritar algumas paroles do nacionalsocialismo, tipo, Heil Hitler. Isso é muito feio de falar isso. Eu não falaria isso na rua, porque você deve pagar uma multa ou vai até a cadeia. Também é proibido de fazer o gesto que as nazistas fizeram. Então, levar o braço. Isso também é proibido. Mas, realmente, falamos muito aberto sobre isso e alemães não têm um problema com isso. Só tem um problema quando pessoas falam que todos os alemães são nazistas ou algo assim, porque isso é ridículo, isso não é o caso. Essa época agora faz mais que 70 anos e hoje os alemães têm um pensamento muito diferente, muito mais refletivo. Só é isso que eu queria falar agora e agora vou terminar esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Vocês podem escrever os seus pensamentos aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau e tchau. 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 Tchau, tchau.